A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como a viagem da Coopera Floresta, que é uma das atividades de intercâmbio entre os agricultores, para as famílias trocarem um pouco de conhecimento sobre o trabalho que vem fazendo. Então, como ela também ajudou a voltar para casa e a pensar a área de vocês. Eu vi que aqui a gente mora no paraíso, tudo bem, as terras bem, difícil o acesso, porque eu quase morri. E lá eles plantam tudo, tudo, tudo plantado. Era banana, era frutífera, as raízes, era tudo bem organizado, sabe? As pessoas que também não aceitavam, que nem eu não aceitava, que no começo eu não aceitava que o João fizesse isso. É mesmo? E agora eu vi que, e deu certo lá. Eu disse, não, aqui também vai dar certo. Eu gostei muito. Valeu a pena. Valeu, valeu. Valeu a pena. No começo eu ia dizer para o João que não ia dar certo. Ia encher tudo de mato e ia fazer o quê? Bem agora deu certo. Tá dando. Não, pera.